Música As inscrições para o primeiro seminário de Direitos Humanos e Educação em Diferentes Perspectivas já estão abertas. A proposta do seminário é ampliar o debate sobre os problemas e alternativas da educação e dos direitos humanos, além de proporcionar a troca de informações entre profissionais da UEL e de outras universidades. O seminário será realizado entre os dias 6 e 9 de novembro no SECA. As inscrições, feitas até o dia 30 de setembro, custam R$ 20,00. Já entre os dias 1º de outubro e 5 de novembro, as inscrições têm valor de R$ 30,00. Mais informações no site do evento. Música Música